Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Eu uso óculos e estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta. Então pessoal, hoje a gente está se encaminhando para quase a finalização sobre eletromagnetismo. Então a nossa aula de hoje é intitulada Domínios Magnéticos e Processos de Imantação. Então a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre os imãs especificamente. Certo? Aqui tem os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Vou ficar bem feliz de receber alguma dúvida, algo que não ficou claro. Certo? Bom, então para a gente iniciar a nossa aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que um imã pode atrair um pedaço de fé? Isso a gente está falando especificamente atrair, porque ele não vai repelir esse pedaço de fé. Então eu vou mostrar para vocês como que acontece basicamente a interação dos imãs e também o imã com o material de fé. Certo? Então aqui na minha mão eu estou segurando um imã. E aqui na outra mão também é um imã. Vejam que ele é diferente. Esses dois imãs são reutilizados de materiais, de equipamentos eletrônicos. Esse aqui é de um alto-falante e esse aqui foi retirado de um HD de computador. Por isso que ele é um pouquinho diferente. Esse aqui, esse prateadinho, ele é bem mais forte inclusive do que o outro. Então vamos ver o que vai acontecer se eu aproximar o imã. Ó, grudou. Ó, ele vai puxar e vai grudar. Agora se eu virar esse imã, o que vai acontecer? Ó, eu virei. Agora está do outro lado. Ó, vejam o que está acontecendo. O imã, ele está querendo fugir o outro imã, né? O pretinho está querendo fugir desse prateado. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo contato então com dois polos iguais, né? E antes, vou virar de novo, ó. Estou fazendo contato então com dois polos diferentes. Que daí se atrai. Tá. Mas e agora se eu olhar para esse potinho aqui, né? Ele tem uma tampa de algum material de ferro, né? Pode ser que ele tenha outros materiais também na composição dele. Tá. Mas agora eu vou colocar o imã aqui. O que vai acontecer? Ó, grudou. Né? Agora eu vou virar ele, ó. O que aconteceu? Grudou também. Né? Ele atraiu, foi atraído também. Tanto que ele ficou aqui, né? Agora eu vou colocar esse aqui também para ver se acontece a mesma coisa. Ó. Ficou preso, né? Agora eu vou tirar ele e vou virar. O que aconteceu? Grudou também. Tá. Então o que eu quero mostrar para vocês, né? Que o imã, com o imã, ele pode tanto atrair quanto repelir. Porque depende qual é o polo, né? Que vai estar interagindo, certo? E quando a gente tem, então, a interação de um imã com algum material metálico, enfim, ele vai interagir de uma forma diferente. Ou ele vai sempre atrair, ou ele vai sempre repelir. É mais incomum a gente ver ele repelir, mas pode acontecer também. Tá. Então, basicamente, o que que faz esse processo acontecer? Bom, então, para iniciar também, a gente vai tentar ver um pouquinho melhor de onde é que vem o magnetismo, né? Qual é a origem do magnetismo? Por que que algumas coisas são magnéticas e a maioria não é magnética, né? Qual a diferença, então, em relação à eletricidade? Porque lá na primeira aula, né? Que a gente começou em eletromagnetismo, a gente falou sobre eletrostática e a gente conversou sobre as cargas, certo? Então, a gente vai relembrar agora como que acontece, né? Como que os corpos são eletrizados. Então, a gente já viu isso na nossa aula 17 de física, certo? Então, a gente tem aqui um corpo neutro. Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Se, então, eu passo para uma segunda situação onde eu estou perdendo elétrons, né? Então, ele perdeu alguns elétrons, então, esse corpo ficou positivo, carregado positivamente, né? Depois, eu tenho outro corpo neutro aqui. Então, se eu adicionar elétrons, né? O que que vai acontecer? Ele vai ficar carregado negativamente, porque agora, então, ele tem mais elétrons do que prótons, né? Do que cargas positivas, certo? Então, era assim que acontecia a nossa eletrização, né? A gente viu os processos também de eletrização. Mas e o magnetismo? Como é que acontece isso? Então, a gente volta novamente para o átomo e para o elétron. Só que agora a gente vai olhar um pouco mais perto para o elétron, né? Esse aqui é um modelo de átomo específico, né? É um modelo de Schrodinger, de 1926, né? Que é o chamado modelo da nuvem eletrônica, que a gente acaba vendo bastante disso na física quântica, tá? E a gente chama, né? Essa região ao redor do núcleo de nuvem eletrônica, que é onde, então, são as possibilidades desse elétron se encontrar. Então, por exemplo, mesmo que a gente tenha um átomo que tenha somente um elétron, tá? Somente um, ele vai ser representado dessa forma. Porque esse elétron, ele pode estar em qualquer lugar dessa nuvem eletrônica, tá? Bom, então, olhando mais especificamente para o elétron, né? Em algumas especificidades do átomo, a gente tem, por exemplo, os números quânticos, né? Então, é uma espécie de carteira de identidade de um elétron, tá? Então, é a maneira que temos para identificar os elétrons e descrever, então, os orbitais atômicos, para dizer, então, em qual região eles vão estar, tá? Então, a gente tem alguns, né? São quatro números quânticos, certo? O primeiro deles é o principal, depois o momento angular, depois o magnético e, por último, o spin. Então, são quatro tipos, mas a gente vai ver melhor, né? Esse último, que é o mais importante para o magnetismo, certo? Isso aqui também é visto bastante em química, mas, claro, um pouco mais avançado, né? Mas, para a gente entender o magnetismo, a gente precisa saber só desse último aqui, o que ele representa. Então, o número quântico, o spin, está relacionado com o movimento de rotação dos elétrons em um orbital. Veremos, né, que esse orbital só pode conter, no máximo, dois elétrons e dois spins opostos, né? Pode assumir, então, os valores de mais um meio e menos um meio. Então, basicamente, esse sinal que ele ganha aqui, em relação à rotação dele para aquele lado que ele está girando. Tá, mas, então, o que é o spin do elétron, né? Digamos, então, que aqui a gente tem um elétron, certo? Ele pode, então, girar nesse sentido ou nesse sentido. Então, dependendo do sentido que ele vai girar, ele vai se tornar, então, um pequeno imã, certo? E aí, por exemplo, aqui, ele está girando nesse sentido aqui, né, para a direita. Ele vai, então, ter um polo norte, acima, e um polo sul, abaixo, né? Se a gente inverter, acontece a mesma coisa, né? Polo sul, acima, e norte, abaixo. Depende, então, do sentido de rotação desse elétron. E isso é o que vai gerar, né, o magnetismo, certo? Então, cada elétron se comporta como um pequeno imã. Mas, quando a gente coloca dois elétrons, né, para interagir, o que acontece? Se eles estão, então, girando para o mesmo lado, vai acontecer uma repulsão. Porque a gente tem, então, dois corpos gerando campo magnético, né? Vai acontecer uma repulsão. Depois, aqui, né, nesse segundo exemplo, a gente vai ter eles girando em sentidos opostos, né? A mesma coisa é como se a gente tivesse um norte e um sul. Eles vão se atrair, né? O campo magnético deles vai fazer com que eles se atraiam, né? E é justamente essa interação entre os spins que vai, muitas vezes, cancelar o campo magnético desses elétrons. E por isso que os materiais não apresentam, né, sinais de magnetismo. Mas não quer dizer que eles não tenham, né, cada elétron desse corpo não tem o magnetismo como uma característica intrínseca desse corpo. Então, é importante a gente saber que o magnetismo, ele é, por exemplo, como quando a gente fala em massa, quando a gente fala em carga elétrica, ele é uma característica intrínseca, né? Então, a propriedade daquele corpo, que ele pode ter ou não. Mas se a gente olhar para os elétrons especificamente, ele vai sim estar lá, né? O que acontece é que muitos corpos vão, então, se anular, né? Não vai acontecer de interagir com corpos externos, né? Além do átomo, tá? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai falar sobre os domínios magnéticos. Então, o campo magnético gerado por um átomo de ferro individual é tão intenso que as interações entre os átomos vizinhos podem dar origem a grandes aglomerados desses átomos. Então, os domínios magnéticos. Então, são esses aglomerados de vários átomos. Lembrando que esses são átomos que são magnéticos, né? Eles têm, então, a propriedade de serem magnéticos. E eles vão se alinhando um com os outros. E aí, o que gera essas partezinhas, né? Cada partezinha, então, vai ter uma orientação magnética. Então, cada domínio magnético é formado por bilhões de átomos alinhados. Então, os domínios, eles são microscópicos, né? E existem muitos deles num cristal de ferro. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que seria um modelo desses domínios. Então, a gente coloca a flechinha para indicar que cada domínio, né? Tem uma configuração diferente, tá? Apesar dele ser magnetizado, né? De ter essas propriedades magnéticas, ele vai ter algumas direções, tá? Mas, claro, isso aqui a gente está falando de um material de ferro, por exemplo, né? Não totalmente imantado, né? Com propriedades já de um imã. Bom, então, aqui a gente tem, né? Um material que está com seus domínios magnéticos todos virados, né? Eles não estão no mesmo sentido. E isso a gente chama, então, pode chamar, né? De ferro desmagnetizado. Poderia ser outro material aqui. Usei o ferro, né? Como exemplo. Então, são substâncias ferromagnéticas que a gente fala, tá? Mesmo que não seja ferro, a gente fala ferromagnéticas. Elas têm, então, a propriedade de possuir domínios magnéticos. Então, a gente chama de ferromagnético quem, né? Os materiais que têm domínios magnéticos. Por exemplo, né? Aquela tampa que eu mostrei antes para vocês. Ela é, então, uma substância ferromagnética, né? Exemplo, então, ferro, cobalto, níquel e outras ligas, né? Que contenham esses elementos. Bom, o que aconteceu aqui? Digamos que eu cheguei, né? Com um imã próximo desse ferro. O que aconteceu? Vejam que já está um pouquinho mais organizado os nossos domínios, né? Eles já estão apontando mais para a direita. Então, aqui, eu vou ter agora o quê? Um polo norte e um polo sul. Ele não está totalmente imantado, né? Com um campo magnético muito forte, né? Mas a gente já consegue ver essa tendência, então, de orientação. Então, a gente fala, né? Que esse aqui é um ferro fracamente magnetizado. Por exemplo, quando eu encostei, né? Os imãs na tampinha de ferro ali, né? Daquele material ferro magnético. Ele se imantou, né? Então, ele ficou basicamente dessa forma aqui para obedecer a orientação daquele imã que chegou próximo dele, né? Para obedecer, digamos, o campo magnético. E aqui a gente tem o ferro fortemente magnetizado. Então, vejam que está bem organizadinho, né? Então, uma das formas que a gente consegue imantar, né? Transformar em um imã é colocar, então, próximo de um campo magnético muito forte e ele vai acabar ficando, né? Muitas vezes, imantado para sempre, né? Por um bom tempo. Tá? Então, o que acontece com a tampa é que quando a gente chega com o imã próximo dela, ela vai assumir, então, um formato parecido com o do próprio imã. E por isso que ela vai sempre, né, obedecer, sempre atrair, né, o imã. Porque, né, se eu estou encostando, por exemplo, o polo sul perto de um imã, né? Ele vai justamente querer o quê? Atrair o polo norte. Tá? Porque ele não vai querer repelir, certo? Claro que depende dos materiais. A gente já vai ver mais isso especificamente. E, né, se a gente parte um imã em dois, acontece isso aqui, que a gente já tinha visto antes, né? Ele é igualmente, então, magnetizado. Tá? Então, a gente tem as substâncias paramagnéticas, tá? A gente falou das ferromagnéticas, agora das paramagnéticas, né? E mantam-se fracamente sobre a influência, então, de um campo magnético externo, resultando, então, uma força de atração muito fraca. Exemplo, o alumínio, o cromo, a platina, manganês, estanho e alguns outros materiais, né? Então, esses materiais especificamente, eles vão ser atraídos, né, também por um imã, mas com uma força um pouco mais fraca, porque eles não são tão... eles não possuem domínios magnéticos tão bem estabelecidos, tá? E também temos as substâncias diamagnéticas, né? Que interagem, então, com o campo magnético, resultando, então, uma fraca repulsão. Então, vejam, como eu falei antes, né? Ele pode tanto atrair como repelir em relação ao imã, tá? Então, esses materiais aqui, eles repelem o imã, né? Quando a gente chegar, por exemplo, com um imã próximo deles, eles vão tender a se afastar, né? Então, a prata, o ouro, a água, alguns outros materiais também, né? Que eu coloquei aqui, o chumbo, o zinco, o bismuto. Então, esses são os materiais, né? Que não querem... Vai haver, então, essa repulsão em relação ao imã, tá? Porque eles vão assumir, né? Basicamente, o mesmo polo que eu vou estar aproximando, né? Desse material. E aí, também, a gente tem o ponto de currir, né? Quando a gente tem, então, alguns processos de imantação, esse é um deles, tá? Considere, então, um prego atraído por um imã e submetido a uma fonte de calor. Então, a gente está falando aqui do prego, tá? Não é do imã, mas que ele está sendo atraído pelo imã. Então, acima de uma determinada temperatura, a agitação térmica se torna tão intensa que impede a orientação dos domínios magnéticos. Porque, como a gente já falou, né? Lá em termodinâmico, o que é a temperatura? O que é uma temperatura alta? São a agitação dessas moléculas. Então, esse material começa a ficar tão agitado que ele não vai conseguir mais ter o seu domínio magnético. Ele vai perder o domínio magnético dele e ele vai, então, deixar de ter essas propriedades ferromagnéticas. Então, nessas condições, o ferro, ele vai deixar de ser atraído pelo imã. O imã, ele vai continuar igual, porque aqui a gente está falando do prego, né? E a temperatura, né? Dessa perda de magnetização é o ponto de currinho que a gente fala. Então, essa temperatura, né? Para acontecer isso, ela é específica para cada material. Então, depende do material que eu vou estar fazendo isso, né? Então, é aproximadamente 770 graus Celsius para o ferro. Quer ver que ele vai perder, então, a sua propriedade ferromagnética. A gente tem também aqui, né? Falando um pouco mais sobre o diamagnetismo e o paramagnetismo, que a gente falou, né? Quando acontece, então, tanto de atrair e de repelir, né? Então, experiências comprovam que os átomos de hidrogênio com um elétron, tá? Isso aqui, basicamente, a gente vê em configuração eletrônica, né? Em química, são paramagnéticos, tá? Um átomo de hidrogênio tem a seguinte configuração orbital. O que que quer dizer isso aqui, tá? Isso quer dizer, né? Como ele só tem um elétron, então, ele só tem um spin, né? Então, ele não tem outro spin para interagir com ele e cancelar, então, esse campo magnético, tá? Então, ele é paramagnético, né? Por conta disso. Ele vai ter, né? Propriedades de se atrair com um imã por conta disso. Mas, claro, a gente está falando de um átomo isolado, certo? Então, todo átomo com um número ímpar de elétrons é paramagnético, porque eu não vou ter um outro elétron para cancelar aquele campo, tá? Então, ele vai se tornar um material que atrai, né? Que vai ser atraído por um campo magnético. Então, é comprovado experimentalmente também que o átomo de hélio, agora não mais o de hidrogênio, né? Com dois elétrons, né? Aqui, de novo, a configuração eletrônica, né? É diamagnético. A configuração do átomo de hélio é... Então, ele tem dois elétrons agora, né? Então, vejam que eu coloquei o quê? Uma flechinha para cima e uma flechinha para baixo. Então, eu tenho um parzinho, né? Então, ele vai ser esse material, porque ele foi testado experimentalmente, ele vai ser diamagnético. Então, ele vai repelir, né? Um campo magnético. Ele não vai interagir, né? Com o campo magnético. Entretanto, isso é importante, né? Átomos com número par de elétrons podem ser diamagnéticos ou paramagnéticos. Tá? Então, tem esse adendo, né? Quando o elétron, o átomo tem número ímpar, ele vai ser paramagnético. Já quando for par, pode ser qualquer um dos dois, tá? Depende, então, de outras características desse átomo, desse material. Então, como a gente falou, né? Como que um ímã pode atrair um pedaço de ferro? Certo? Os domínios, então, de um pedaço de ferro não magnetizado, por exemplo, a tampa ali que eu mostrei antes, são induzidos ao alinhamento por um campo magnético gerado por um ímã próximo. Então, ele vai se alinhar com esse campo que está próximo dele. Da mesma forma, né? Que os pedaços de papel, quando a gente falou, né? Sobre essa experiência lá em eletrostática, eles se atraem, né? Ou se repelem. Tá? Em relação ao material que a gente está chegando próximo desses papéis picados, né? Mas é diferente, né? A gente agora não consegue repelir, eles vão ser atraídos. Então, a razão para isso é porque quando a gente tem as cargas, né? A gente consegue induzir que um material ele seja carregado negativamente e o outro material seja carregado positivamente ou negativamente, né? Eles têm, então, polos de carga. Então, eu posso ter somente uma carga negativa ou somente uma carga positiva. Já no magnetismo, isso não pode acontecer, né? Eu preciso ter os dois. Quando eu estou falando de um ímã, eu preciso ter os dois polos. E os materiais, então, ferromagnéticos, eles vão obedecer, né? Esse campo magnético e geralmente vão ser atraídos. Por quê? Porque eles querem seguir, né? Como a gente diz, seguir o fluxo e ficar daquela forma que o ímã está sugerindo para ele. Então, cada vez que eu chego com o ímã perto de um material e viro, né? O polo dele, ele vai mudar, esse material, ele vai mudar a orientação do domínio magnético dele. Para ficar o mais próximo, né? Do campo magnético do ímã. Bom, um pouquinho mais, então, sobre os processos de imantação, né? A gente falou sobre o ponto de currir, que, na verdade, é a perda dessa imantação. Na verdade, das propriedades ferromagnéticas. Então, a indução magnética. A indução magnética, né? A imantação por indução acontece quando um material fica exposto a um campo magnético de um ímã permanente por um determinado tempo a ponto de ser magnetizado. Alfinetes deixados em contato com o ímã permanente adquirem a capacidade de atrair-se mutualmente, né? Pois o tempo de exposição ao ímã torna-os magnetizados. Então, aqui, né? Até coloquei na imagem um ímã em contato com um eclipse, né? De papel. Então, se a gente deixasse, né? Por exemplo, um ímã em contato com algum material, né? ferro-magnético, por um tempo, né? E deixasse lá. Ele vai, então, assumir o campo magnético, né? Desse ímã, mesmo que a gente afaste. E se a gente testar e encostar, né? Um eclipse no outro, a gente vai sentir uma fraca, né? Interação entre eles por causa desse campo magnético que foi induzido, né? E, claro, né? Isso aqui é só um exemplo de como que pode acontecer, né? Mas muito da fabricação dos ímãs é feito dessa forma, né? Onde ele vai, então, ser imantado, né? Permanentemente. Depois a gente tem um atrito, tá? Quando determinado material é atritado a um ímã permanente, ele adquire, então, a propriedade magnética. É necessário que essa fricção ocorra em um sentido único, tá? Então, uma maneira que a gente consegue construir uma bússola, né? É fazendo esse processo. Se a gente tem, por exemplo, um copo de água, né? E tem uma agulha, a gente consegue fazer uma bússola, né? A gente começa, então, a atritar essa bússola com um pedacinho de ímã, né? Às vezes até com uma lixinha, algum material. Então, ele vai assumir esse campo magnético, né? Desse ímã e vai se transformar numa bússola. Por quê? Porque a ímã aqui em cima do... A agulha em cima do copo, né? Ela vai estar flutuando, tá? Então, ela vai ter uma facilidade de movimentação e ela vai se orientar, né? De forma a encontrar o norte, né? E o sul, certo? Então, aqui um jeito fácil da gente fazer uma bússola, né? Caseira, assim, pra testar. Daí tem que ser, né? Um material que seja ferro magnético. Por isso que é uma agulha que está sendo usada aqui. E, né? Ela vai se orientar conforme o campo magnético terrestre. Ela vai obedecer, então, o campo magnético que está próximo dela. Mas, claro, se eu colocar... Se eu chegar com o ímã próximo dela, ela vai obedecer o ímã. Ela vai começar a girar, né? Em sentido aonde está o ímã. Certo? Depois a gente tem ainda, né? Mais um processo que é a corrente elétrica. Esse aqui a gente vai ver mais um pouco especificamente na nossa próxima aula, né? Mas, então, o estudo de fenômenos eletromagnéticos mostra que a carga elétrica em movimento gera um campo magnético e vice-versa, né? Que a gente já falou. Então, se um material ferro magnético, isso é importante, for enrolado, então, por um ímã, por um fio condutor. Então, aqui a gente tem uma pilha, né? A corrente elétrica criará um campo magnético, né? Que vai magnetizar esse material. E é importante essa configuração aqui que ele está, certo? A gente vai falar mais especificamente sobre isso aqui na nossa próxima aula. E vejam que aqui, né? Eu tenho alguns clipes, né? Sendo atraído para esse prego, né? Que está envolto aqui com um fio que está passando corrente elétrica, certo? Ele não é um ímã originalmente, mas a partir de que passou uma corrente por aqui ele vai se transformar em um ímã. E aqui, né? Eu trago uma sugestão para vocês fazerem, né? Em casa e testarem que é pegar uma bússola, né? Para perto, então, de objetos de ferro ou de aço, né? Que estejam guardados, né? Você, então, descobrirá que o polo norte da agulha da bússola aponta para as partes superiores desses objetos com o seu polo sul apontando para baixo deles. Isso mostra, então, que esses objetos são ímãs, né? Por quê? Porque eles ficaram muito tempo guardados naquele local, então, eles vão ser imantados pelo nosso campo magnético terrestre, certo? Então, uma experiência aqui para quem tem bússola em casa fazer. Certo, pessoal? Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar! Tchau!